Esta é uma história de associações positivas, que se inicia com o povoamento incipiente do Vale do Taquari, fruto das divisões das Seas Marias, de João e José Teixeira em 1801. Ganha ímpeto com a fundação de Lajeado, 50 anos depois. Episódio que introduz na região os colonizadores e representantes do Império, que formam o núcleo urbano e os primeiros produtores rurais. E define-se com a inexistência de infraestrutura que estimula o empreender e a união para construir a comunidade. Construção coletiva que, em 1921, cria a Associação Comercial e Industrial de Lajeado. Já com a missão de tornar compreensível para o empresariado a complexa legislação tributária e a burocracia contábil da época. Trajetória que se inicia na Assembleia que elege o primeiro presidente Carlos Fete Filho. Assim, a ASIL passa a fazer parte da história do Vale do Taquari e a escrevê-la. A partir daí, os empreendedores enriquecem a ASIL com talento e determinação. Oscar Teobaldo Rexel José Alfredo Spor Oscar Chan Benjamim Rodrigues Walter Born Célio Cefrim Pedro Frederico Ros Urbano Jäger Pedro Albino Miller Olavo Clementino Gonçalves Eugênio Schmidt Arnildo Brenstro Arno Ritter Armindo Kefender Theo Zimmerman Beno Scherer Adelar Stratman Nilo Rota Nestor Hexel Alindo Aller Rui Lopes Agenor Gravina Igor Kostolovics Alípio Hifner Hubert Tietzi Raimundo Weimer Erno Vatiar Sérgio Torrontegui Marco Antônio Pinto Antônio José Alfredo Spor Nelson Egers Jorge Facione Donald Johan Décio Schnack Edmar Grebin Antônio Chaba Carlos Glufki Newton Zem Rogério Kapler Paulo Vicente Speer Egon Weian João Kieper Claudinei Fracaro Roberto Zippere Newton Escapim Paulo Rope Ito Lanius Nilson Gemelli José Lentz Otto Blas Filho E Valmores Capini E Valmores Capini Em 1951 A Asil dá um salto de qualidade com a aquisição de sua sede própria Sem deixar de lado seus objetivos, torna-se essencial em temas relevantes para a região Pioneira nos pleitos para a construção da estrada Langeado Soledade, que viria a ser a BR-386 Participa ativamente da implementação da Associação Pró-Ensino Universitário do Alto Taquari, APUAT, Futura Univats, e realiza a primeira Feira Nacional da Indústria do Laticínio Mostra Agropecuária, FENAL. Mantendo a tradição de participar também como um dos autores da histórica, a Asil aprofunda seu envolvimento com questões como segurança pública, infraestrutura e educação. Temas fundamentais para o desenvolvimento de Langeado e do Vale do Taquari. Também investe na própria infraestrutura e na qualificação de seus colaboradores. Além disso, articula-se com as mais variadas instituições de ensino para proporcionar maior conhecimento aos seus associados. É uma entidade em constante movimento, que desenvolve ações estratégicas capazes de tornar o desenvolvimento regional ainda mais dinâmico. Sua administração é dividida entre a presidência e 13 vice-presidências. A entidade ainda abriga o SEBRAE, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviço do Vale do Taquari, o Comitê Regional da Qualidade Vale do Taquari, o Programa de Qualificação Empresarial, a Junta Comercial, o BRDE, a Fundação Pró-Rio Taquari, a Unidade de Parceiros Voluntários, a Alcepro e o SET-SERGS. Pelo conjunto da obra, a ASIL torna-se reconhecida como uma instituição aberta à sociedade e essencial para a evolução das relações sociais cada vez mais harmônicas. Uma entidade que investe para estimular seus associados e a sociedade a refletir e trabalhar para a implementação e consolidação de ações pautadas pela responsabilidade socioambiental, conceito capaz de transformar crescimento em evolução. ExpoVale, Construmóbil e Agroind são as marcas das três grandes feiras que a entidade organiza, juntamente com a Prefeitura Municipal de Lageado. Eventos que estimulam a economia regional e ampliam a visibilidade sobre a qualidade dos serviços e da produção local. A ASIL é a realidade construída pela força e visão estratégica dos empreendedores locais. É obra do voluntariado e do desprendimento de seus empresários que reafirmam a característica associativa que tornou o Vale do Taquari rico em oportunidades, ousado em suas realizações e cada vez mais equilibrado em suas relações sociais. Por sua ampla abrangência e significativa atuação, a ASIL é uma obra de cidadania.